Tudo bom? Bora lá, o Tuday falou, a Tuday que fala? Tuday, falou da Baby Doge, né? No meio de Bitcoin, no meio de gente grande, até ela, mas que tá no meio da parada, então a gente vai ver isso, beleza? Eu fico ansioso pra ver essas coisas aí, né? Tuday que já falou da Baby Doge já há alguns dias desse, hein? Tá aqui, tá aqui o conteúdo aqui, ó. É, vamos de novo. Mais uma semana, né? Então bora. Lembrando que você pode se inscrever no canal, fica à vontade, beleza? Pra curtir os conteúdos. Olha só, vai bater 800k, hein? Vai bater 800k, fica de olho aí, ó, tá? Tá quase, né? E a gente vai trazer aqui também, aqui, ó, esse conteúdo aqui, né? Retweetado pela própria Baby Doge, eu tô sempre de olho, né? E bora ver, né? Bora ver o que foi falado. Lembrando que a fonte vai estar na descrição para que você possa acompanhar, tá? Ou fazer a sua leitura aí por conta própria. Aqui ele fala algo sobre ela, música aí, Shiba e Doge, tá? Com relação a número de holders, não sei. Ou até mesmo com relação aos usuários que estão adquirindo. E esse carinha aqui chama proibição de Bitcoin de desastrosas para Ripley, né? E Baby Doge, aqui ele fala do... de holders, né? O número de holders da Baby Doge ter aumentado. Então, bora ver uma por uma. Olha só, o Twitter do Elon Musk aí deixou o povo entregado. Ele tá atualizando o que houve na semana passada. Então, o CEO da Tesla, deve ser o Twitter que tá aceitando Doge como método de pagamento. Olha só. A Tesla começou a precificar alguns produtos em Dogecoin. Dito e feito. Isso chamou a atenção da rapaziada da Shiba, né? Que fica um pouco com inveja, né? E a rapaziada da Dogecoin que aproveita a oportunidade para se engajar na parada. A Shiba, de vez em quando, faz um apelozinho cansadinho ali na Amazon. Não direto, mas a fanpage que também tem um número significativo, né? Fanpage ou o exército, o exército. E fez um apelozinho lá para o Jeff Bezos, né? Para aquele apelozinho cansado para tentar fazer com eles, né? Tentar fazer que eles aceitem, né? Que eles aceitem a Shiba Inu como método de pagamento na Amazon. Olha só que coisa boa. Imagina se isso é confirmado. Aí bora. Seguindo normal aqui, a gente viu essa notícia semana passada, né? Do... De Tesla aceitando Dogecoin. O que que a Lamoska vai fazer com tanto Dogecoin lá dentro, hein? Bora lá. David S. Schwartz. Será que nome gringo é esse? Ele fala sobre proibição do Bitcoin seria desastrosa para Ripley ou Hype. Não sei como é que se pronuncia também. Só sei que rolou uma acusação de acordo com esse site aqui. Ativamente minar as duas maiores criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A famosa mamãe e papai. Então ele como diretor da tecnologia Hype correu para responder a alegação, tá? Alegando que o governo do estado... Ih, rapaz, é treta grande, hein? Proibir o Bitcoin seria desastroso para a empresa classificar o que o Ethereum como uma segurança não registrada. Ih, rapaz, é treta grande, hein? Treta grande rolando aqui com relação ao nome Bitcoin Ethereum. Aí, proibição, aí botou o governo dos Estados Unidos no meio, aí tá uma empresa no meio. Então, é treta grande, né? Lembrando que tinha aquela... Qualquer vídeo desse aí que eu gravei tempos atrás falando sobre o futuro, o futuro do Bitcoin, né? O futuro do Bitcoin, que o Bitcoin... Se o Bitcoin superar o dólar daqui a uns tempos não seria novidade. Acho que o povo tá começando a ter medo dessa teoria, né? O povo não quer o dólar substituído, não. Agora, a nossa queridinha BabyDodge agora é... Realiza por impressionante... Olha, ó... Realizada por impressionante, 1.226.000 de usuários ou de holders. Ó, os dados, né? Da Wall Street, State, né? State, né? Demonstram que o número de detentores de BabyDodge está aumentando rapidamente, atingindo um novo recorde. No momento, a contagem atual de titulares constitui um impressionante... 1.223.000... É... E 253 holders. Apesar da Shiba ter o maior valor de capitalização de mercado, né? E a adoção mais ampla, seu número total de detentores excede o da BabyDodge com 1.140.151 holders, possuindo a segunda maior moeda canina. Lembrando na Ethereum, tá? Porque se contar ali o restante que a Shiba tem na Binance Smart Shy, é um pouquinho maior. A gente não pode ignorar esse fato. Mas se você for comparar a Smart Shy da BabyDodge com a Ethereum da Shiba, logicamente a BabyDodge está na frente. Até porque a Shiba é muito mais forte na Ethereum. Então tá aí, geral falou que tá sendo superada, né? Isso daí andou o mundo, meio mundo, andou o mundo e geral tá falando nisso aí, né? Shiba Inu superada aí. Só falta superar a capitalização de mercado, né? Alô, Valéria, um salve pro seu post aí. Link na descrição. Pra quem quiser ver, tamo junto, o Tuday fez a boa. Do Tuday, bora ver quem fez a boa aqui no comentário, todo dia vindo aqui se informar, né? Do que que tá acontecendo no mundo de criptomoedas, o que que tão falando por aí. Ainda mais da BabyDodge. Tamo junto, o Johnny Silva. Tamo junto, o Chris Crow em Coimbra, né? Tamo junto, o Thiago Lendário Juno. Tamo junto, o Paz, Martica, Paz, Tasma, alguma coisa, avelino Júnior também, a Levino, avelino, alguma coisa assim. Sidney, tamo junto, tamo junto, João Duarte. Tamo junto, Regis, Cirilo também. Tamo junto, Aeronaldo. Tamo junto, Diego Augusto. Tamo junto, Cleitinho. Tamo junto, não sei o que aqui. Esse aqui já vai tomar vá, pô. Sem WhatsApp, não pode WhatsApp, não. Tamo junto, Robert. Opa, opa. Tamo junto, Lauren. Tamo junto, Lauren. Tamo junto, Adams, a lenda. Tamo junto, Rebeca. Olha as gringadas aí, sempre comentando, fazendo a boa. Tamo junto, Brown. Tamo junto, Wellington. Tamo junto, Baby Dogecoin. Tamo junto aqui, meu amigo Cristiano Lendário, juntamente com o Sr. Eliseu Lendário. Juntamente com Mente Milionária Lendário. Tamo junto, Nea. Tamo junto, José Carlos. Tamo junto, meu amigo Racknell. Novamente. Deixa eu ver. Olha só esses WhatsApp aí, em gringada. Evitem. Tamo junto, Brian Robert. Tamo junto, Ibrahim. Tamo junto, Antônio novamente. Tamo junto aqui também, meu amigo Ibrahim novamente. Marvo. Pálido. Tamo junto, Alejandro. Não, Alejandro. Eduark. Eu acho que é isso. Colpe. E meu amigo Benito. Lembrando que seu comentário é de extrema importância para esse canal. Então, não deixe de comentar e curtir os próximos conteúdos. Beleza? Eu espero você no próximo. Até o próximo. Fui.